A Prefeitura de São Mateus está divulgando um plano de demissões voluntárias. O objetivo é diminuir o número de funcionários concursados que trabalham em dois lugares e não cumprem toda a jornada de trabalho. O projeto está dividindo opiniões pela cidade. Seu Américo é mecânico da Prefeitura há mais de 10 anos e não pensa em parar de trabalhar por enquanto. Para ele, o plano de demissão voluntária criado pela Prefeitura há 15 dias não é um bom negócio. Eu entendo que para mim não é viável. Por quê? Porque hoje São Mateus é uma cidade que não tem emprego. O plano de demissão voluntária foi criado pela Prefeitura de São Mateus com o objetivo de diminuir o número de servidores concursados que trabalham em dois lugares e acabam não cumprindo toda a jornada de trabalho necessária. Hoje, justamente, é para que nós possamos dar liberdade àquelas pessoas que estão em outros empregos, aposentados, aquelas que estão de licença não remunerada, estão afastadas do serviço, para que eles possam estar dando a vaga, para que a gente possa, posteriormente, substituí-los. Mas tem gente como o seu Juarez que não sabe nada sobre a proposta e quer avaliá-la antes de dar a resposta se aceita ou não. A gente tem que buscar mais detalhes, entendeu? Para poder não se arrepender depois, na verdade, né? A Prefeitura de São Mateus acredita que pelo menos 400 servidores participem do plano de demissão voluntária. Mas o Sindicato dos Servidores do Município faz um alerta para quem aderir ao plano de demissão. O servidor tem que prestar muita atenção no que está sendo colocado, tem que analisar com muita atenção o que vai ter de vantagem para ele antes de tomar qualquer decisão. O servidor pode aderir ao programa de demissão voluntária até janeiro.